Ó, se P, Q e R são proposições simples, então o número de linhas da tabela verdade da proposição composta será... Aí você, caramba, número de linhas, ó o metro e cinquenta, ó, você sublinha, depois volta. Essa questão tá pedindo o número de linhas da tabela verdade. Opa, metro e cinquenta ativado. Eu já sei que é, ó, primeira técnica, eu já sei que é, a questão tá trabalhando com número de linhas. De uma tabela verdade. Interpretei. Mas concorda comigo que só interpretar não adianta, você tem que saber resolver. Então, pra isso, entra em ação a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. O que é a técnica R, Renato? Primeira coisa, o que é R? Estudar, revisar e exercitar. Na nossa segunda técnica, pessoal, na nossa segunda técnica, pessoal, você aprende a maneira correta de estudar matemática, raciocínio lógico, as matérias exatas no geral, e aprende também qual macete, qual método você vai usar pra resolver. Primeiro você aprende a interpretar, depois resolver, tá? Então, é que, na técnica R, o que a gente aprende dentro do nosso curso pra SUSEP RS no grupo dos 5%? A gente aprende que, pra encontrar o número de linhas de qualquer tabela verdade, eu faço 2 elevado à quantidade de proposições simples, tá? De proposições simples. 2 elevado à quantidade de proposições simples. Beleza. E aí eu mato a questão. Mas, Renato, você falou que são 3 técnicas. A terceira técnica, pessoal, é a técnica 20-80. Nós ficamos 20% na teoria e 80% no exercício. Assim, você fixa. Só pra você ter ideia, o nosso curso pra SUSEP, nós resolvemos mais de 200 questões em vídeo, e ainda temos tudo dirigido, que é o quê? Acabou a aula de tabela verdade, tem uma bateria em PDF que você baixa com resolução, pra você fazer mais ainda, além do que a gente já faz. Então, assim, foco total na interpretação e resolução das questões. Então, vem comigo aqui, quebrar tudo, ó. Vamos lá. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já tô pronto. A técnica, ó, as 3 técnicas, elas se encaixam pra eu chegar na minha aprovação. Você seguindo essas 3 técnicas, você consegue destravar a matemática e passar no concurso, consegue a aprovação. Vamos lá. Pessoal, eu tenho... qual é a proposição que eu tenho? A proposição é P e Q, C e somente CR. Esses são os conectivos, né? Mas aqui eu só vou focar nas proposições. Proposições são letras diferentes. Quantas letras diferentes eu tenho aqui, pessoal? 3. Então, eu vou ter quantas linhas? 2 elevado a 3, que é a quantidade de proposições. E 2 elevado a 3, como é que eu faço? 2 vezes 2, vezes 2, que dão 8 linhas, beleza? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória e anota isso aí. Faça o seu resumo. Vai fazer, vai fazendo as suas anotações, o seu resumo, que é essa maneira correta de estudar.